Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no município de Penha, Santa Catarina, mas estou me deslocando à praia de Gravatá, no município vizinho, Navegantes. Me acompanhem até o final e vamos descobrir junto a história da praia e as belezas naturais. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário que ele é muito importante, muito importante mesmo. E acompanhe aí a mais esse vídeo e esta maravilha da praia aqui de Navegantes. É isso aí. Chegamos em Navegantes. Vou mostrar a praia para você, mostrar aqui o Mollis, que é bacana aqui também a preservação da mata, né? A mata nativa. Achei um barato isso aqui, achei um sarro aqui, vou mostrar para você aqui. A gente agora não sabe se tem que educar o cachorro ou o dono, né? É a bandeira vermelha em alguns lugares aí, na praia também. Vou entrar aqui nos Mollis. Tem bastante vento. Tem bastante vento. Tem bastante vento. Tá vendo aquela parte lá, ó, aquela é a pedra da Miraguaia, é um ponto marcante da praia aqui de Gravatá, a pedra é conhecida como viveiro natural de mariscos e atrai muitos amantes da pesca e arremesso. Tem a lixeira aqui, ó, pra você já levar, deixar seu lixo aí, porque lixo é no lixo. O que pode-se observar, o que você vem observar aí, é que areia só tem nessa parte aqui? Não, areia tem lá do outro lado também. Vou apontar mais ou menos pro dedinho. Lá daquela parte lá também tem areia, tá? É que eu achei um lugar aqui pra deixar o veículo, tá? Eu parei nesse ponto aqui, inclusive por causa desse local aqui, né? Dos moles. Vou com você então até a placa pra ver o que tá ali na placa, né? Na verdade já é de conhecimento, né? Perigo, né? Bandeira vermelha, você já tem que tomar um cuidado melhor aí, né? Aqui tem uma guarida de guarda-vida, tem mais umas duas ou três lá pra frente. A avenida, a avenida, ela se divide depois. Então eu vou me aproximar mais ali da encosta da praia ali, falando sobre a avenida. A avenida, ela vem desse sentido ferribolt pra penha, ela vem custeando toda a praia, tá? Agora quem vem de penha pra navegantes, ela se divide depois num momento aqui e aí você acaba não visualizando a praia. Então, vai ter dois momentos aí que você não vai ver a praia, né? Um momento, né? No caso, se você vir de penha, né? Ela é própria pra banho, tá? Tá bem bacana, né? Essa parte de madeira aqui, tem um outro trecho lá que eles estão fazendo ela. Então, a pista tá só aí, uma meia pista, né? Então, como eu comentei, né? Ali pela placa, né? A região turística Costa Verde Mar, tem praias, aqui é parte do turismo religioso, aventura, aeroporto, esporte náutico, festa populares. Navegantes, tem um hospital, tá? Tem um hospital de navegantes, tem UPA, que é a unidade de pronto-atendimento, tem terminal rodoviário, são três mercados atacadistas, dois da mesma rede. Tem terminal rodoviário, tem o ferry boat e a travessia de balsa. Pra você ver só como é perigoso, talvez nesse ponto onde eu estou, ó, porque a sinalização caiu, ó. Vai ter mais alguns vídeos aí sobre a cidade de navegantes, né? Pra você acompanhar. Se você tiver alguma sugestão aí, alguma curiosidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, isso é muito importante. Vamos torcer pra que tudo que está acontecendo volte ao normal, né? Volte ao normal, mas que 99% fique tudo certinho. Muitos lugares aí estão exigindo a picada da abelha, né? Então, vai da consciência de cada um, né? Isso é muito importante, né? Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, pra ele não ficar muito extenso. Toda semana sempre tem novidade pra você no canal. Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Deixar seu comentário. Deixa o sininho das notificações aí, marcadinho, que assim você sempre vai saber de tudo que está acontecendo no canal. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.